Não é novidade? A crise dos semicondutores bateu à porta da Europa, o que está a castigar vários setores, como o automóvel, com a fluidez do trabalho a desacelerar. O problema é que, apesar de a Europa ter o know-how tecnológico, a matéria-prima é produzida na Ásia. Há uma grande escassez mundial em termos de disponibilidade de semicondutores. E isso deve-se, por um lado, ao impacto da pandemia na cadeia de abastecimento e, por outro, a um aumento das tensões geopolíticas. O resultado é que todos os continentes estão a tentar obter o máximo acesso possível aos chips. Instalado na Bélgica, o Centro Interuniversitário de Microeletrónica é um dos maiores centros de investigação do mundo em matéria de semicondutores. O diretor executivo diz que os chips são como pão para a boca no dia-a-dia. Podemos encontrar semicondutores em tudo. No meu computador, no portátil, no iPad, no meu telefone, mas também no sistema de projeção de vídeo, na televisão. Até nas luzes temos chips. Estão em todo o lado. Cerca de 5 mil pessoas de 97 países trabalham no IMEC, desenvolvendo a última geração de chips avançados. Consideram-se a Suíça neutra em tecnologia de semicondutores porque trabalham para muitas empresas diferentes, fazendo o que chamam de trabalho pré-competitivo. Sublinham que a Europa é perfeitamente competitiva em termos de conhecimento. Para fabricar esses semicondutores existem muitos componentes nas cadeias de abastecimento. São precisas máquinas para fabricar os chips, é preciso saber como fabricá-los e depois é preciso ter a capacidade de fabrico. A Europa é líder nas máquinas, em como fazer os chips, mas grande parte da fabricação é feita em megafábricas no sul da Ásia. A União Europeia percebeu que precisa de ser mais independente do ponto de vista estratégico e já está a trabalhar numa lei europeia de chips para aumentar a capacidade industrial do continente. Bruxelas quer que o bloco aumente a cota da produção global de chips para 20% até 2030, mas para isso o setor público e privado terão de cooperar.